E olha, eu falei agora há pouco sobre a geração de empregos, lá em Dourados, o Grupo ABV vai estar com uma campanha também de empregabilidade, um feirão de empregabilidade, pessoal, na terça-feira, na Casa do Trabalhador, viu? Sabe por quê? Vai ter mais um Leve Max inaugurado. Pessoal, tem gente que precisa de trabalho e tem vagas sendo disponíveis. O Grupo ABV está com um novo empreendimento em Dourados, que vai gerar quase 200 oportunidades de trabalho. E a seleção dos novos colaboradores já começou. O recrutamento é para essa nova unidade do Leve Max Super Atacado, que está sendo construído na Avenida Marcelino Pires, próximo ao Monumento aos Colonos. Ao todo serão ofertadas 175 vagas de empregos diretos e indiretos. A Supervisora de Recursos Humanos do Grupo explica o que os interessados devem fazer para se candidatar a uma das vagas. Ela pode estar vindo, então, pessoalmente aqui na administração, na rua Aquidauana, número 1111, entregar pessoalmente o currículo para a gente. Ela pode estar enviando pelo e-mail também, que o nosso e-mail é currículo.abv, arroba grupabv.com.br. As entrevistas serão realizadas nas terças e quintas-feiras na Casa do Trabalhador de Dourados, que fica na rua Mato Grosso, número 2100, Vila Planalto. A partir das 13 horas, o RH do Grupo ABV vai estar presente na Casa do Trabalhador. O candidato informa na recepção que ele está, então, esperando uma vaga para o Grupo ABV. Ele recebe a senha e aí a gente vai chamando por ordem de chegada esse candidato. As vagas foram distribuídas entre empregos diretos e indiretos. As vagas do Leve Max, então, hoje serão para a parte de operação de caixa, frente de caixa, fiscal de loja, açougue, padaria, hortifruti e frios. E a empresa terceirizada vai ficar responsável por toda a parte de reposição de mercearia e zeladoria. Essa é a divisão feita entre Leve Max e os terceiros. A inauguração da nova unidade do Leve Max Super Atacado de Dourados está prevista para acontecer no final do mês de setembro. É, pessoal, ó, volta a falar. Agora lá em Dourados, hein? Mais um Leve Max, tem vagas ofertadas, tá faltando gente para trabalhar. Os venezuelanos também que estão em Dourados. Olá, gente. Grupo ABV, dia 3 de setembro, à 1 da tarde, na Casa do Trabalhador, em Dourados, tá bom? Na Casa do Trabalhador, lá em Dourados. Obrigado.